A minha mãe não pode ser feia, ela tem que ser lésbica. Aí sim eu gosto. As ideias, velho. Fala que não é só, velho. Nunca gostei da xe. Agora virou, o que que eu fiz? Eu não, sei que ficava babando hoje. Não badei nada. Babou sim, babão. Mas depois que ela virou lésbica. Esse bicho, eu gosto. O meu pau de oxi passa a internet. Deixa o Neo sair do lugar. Sim, muito. Será quantos FPS o computador do Venom roda? Não sei, mano. Dez mil. Acho que não é possível um jogo com mais de mil FPS, não. Acho que até 500 só. Fofusca dentro do chão, rapaz. Eu devo estar dentro do chão, porque os caras não estão me acertando assim. Eu vou estar dentro do chão, rapaz. Mas vamos ver. Obrigada. O que é isso? O que é isso?